Oi, Rude! Hoje nós queremos presentear a criança que habita em você. Essa criança que ensina a tecnologia de uma forma tão leve, descomplicada e muitas vezes até bagunceira. Mas uma bagunça boa, aquela bagunça hiperativa que faz a gente rir. Nós queremos dizer a você que nesse presente criamos algumas conexões. A sua mochila que você usava quando criança para carregar o seu caderninho, sua canetinha, enfim. Bom, agora tem que ser uma mochila para notebook, né? E também, só para lembrar como é que era, você está recebendo um jogo que vai simplesmente te remeter ao mundo em bits. Sensacional! Fora isso, a gente também trouxe uma coisa que a gente pensou o seguinte. Como seria se você contasse para essa criança que hoje em dia vocês teriam um fone completamente sem fio? Um fone sem controles físicos que só de encostar você conseguisse mudar as funções? E que tudo bem jogar bola enquanto chove e escuta a música? Provavelmente essa criança ia ficar meio desacreditada disso. Mas a gente tem certeza que se você contasse para essa criança onde vocês iriam chegar, ela não duvidaria. Porque é certo que chegaram e vão muito mais longe. Um feliz dia das crianças para você, Rudy. Que você possa aproveitar as melhores músicas da sua infância e de hoje no seu X3 da Edifier. Ah, e esse vídeo que você está vendo foi o primeiro que você fez para a Edifier. Edifier, apaixonados por som. E aí E aí